Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje guris era pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui no meu canal galera Dessa vez pra dar uma dica pra vocês galera de um modo de jogo que está jogável cara eu tô conseguindo jogar sem lag aqui no Playstation 4 o Black Ops 3 que é o modo extremo galera Por que que o modo extremo tá sem lag? Tem muito menos brasileiro jogando e quando você acha a sala de brasileiro normalmente a conexão tá sempre no talo não fica aquela lagação de você tá voltando E mesmo que você jogue com gringos galera você vai jogar duas barras mas pelo fato de você tá jogando com gringo e sem lag o extremo ajuda bastante já que com um tiro você acaba morrendo Você claro vai jogar com um ping mais alto mas se você conseguir acertar o tiro no gringo mesmo com um ping alto você vai matar cara Então fica de dica pra vocês jogar o modo extremo que eu tô conseguindo achar a sala com um brasileiro sem lag e se cai gringo também dá pra jogar de boa galera Eu não sou muito fã de jogar extremo mas é o modo que tá mais achando sala mais fácil né sem lag cara Então a gente vai ver na realidade se tá sem lag mesmo vou jogar uma partida aqui com vocês Vamos dar uma olhada a gente vai jogar com classe aqui de KN Dica que eu dou pra vocês também galera se você for jogar extremo jogue de assalte cara assalte é uma das armas que tem precisão maior Então pelo fato de você matar com um ou dois tiros cara você ter uma precisão maior você vai tá em vantagem E eu também recomendo que você coloque um reflex cara que vai te ajudar demais a mirar pra matar de longe Tá aí nossa classe de KN Só lembrando galera que se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no canal Não se esqueça cara de clicar aqui embaixo no botão inscrever-se Porque você vai tá ajudando demais no crescimento do canal E você ficará por dentro de todas as dicas, todas as gameplays, todos os tutoriais de camuflagem que eu estou trazendo para o meu canal Todas as gameplays, tudo cara, tudo que tá rolando de Black Ops 3 você ficará por dentro de tudo Clicando aí embaixo no botão inscrever-se, beleza? Então vamos ver se na realidade mesmo tá dando pra achar sala sem lag no hardcore Ou no extremo como vocês preferem chamar Então vou dar um corte, vou procurar uma partidinha aqui Caso eu achar, eu volto, beleza? Só lembrando que eu tô gravando aqui, são 11 horas Então normalmente esse horário tá lagado, cara Então vamos ver se no extremo a gente vai conseguir jogar bem e achar sala sem lag, beleza? Aguardem aí Voltamos aqui gurizada Team Deathmatch aí No extremo vamos ver como é que vai tá a conexão Normalmente todo mundo tá falando aí que o extremo tá dando pra jogar de boa Agora são 11 horas aí Mapa Brat, não sei como é que se pronuncia Vamos embora O ping tá instável, moleque Aí sim, cara Galera, só queria falar uma coisa pra vocês, cara Se você for jogar extremo e você não é acostumado, cara Vou dar umas dicas básicas pra você jogar extremo Que preferência pegue uma arma com pouco recoil Porque o dano das armas não vai fazer tanta diferença assim Normalmente mata com um ou dois tiros no extremo E ande o máximo possível mirado, cara Por quê? Extremo, os caras, campera, hard, cara Eu vou até falar pra vocês o que que vai acontecer nessa gameplay Vou morrer pra camper E também vou morrer pra... Além de morrer pra camper Alguém do meu time sempre me mata, cara É impressionante É impressionante como alguém do meu time consegue sempre... Matar, ó Ó lá Ó o cara do nosso time, o Renan lá Matou dois do nosso time, cara Se eu me matar eu vou ficar puto, maluco Eu não, particularmente, não curto muito jogar extremo Vou falar pra vocês Não curto mesmo Pelo esses fatos de os caras camperar mais do que normal E tu tomar um tiro e morre, cara Eu odeio jogo que não tem tempo de reação, tá ligado? Vou pôr minha kill Os caras vão nascer aqui, eu acho, hein E eu também não gosto porque não tem minimapa, cara Eu utilizo bastante do minimapa Pra me movimentar Vou pôr minha kill Matei mais um Mais um, boa Estamos jogando bem Ó os caras nascendo aqui, galera Meu Deus Não Não, eu não vi, cara Tava indo bem pra caramba Eu consegui pegar o AV pro time Os caras tão aqui, véi Ah, tá de brincadeira que o cara tá destruindo o AV, maluco Tá de brincadeira, cara O único streak que realmente ajuda bastante no hardcore é o AV, cara O AV é monstro Tem cara aqui em cima É do meu time Ó Os caras camperam Vocês tão vendo? Vocês tão vendo como os caras camperam? Não me mata Esse Renoi tá matando os caras do time Não me mata, cara Não me mata que eu vou ficar puto Tô 8 barra 1 Opa Cadê o cara, véi? Tá aqui no meio, boa Matei Vamo lá, tentar pegar o AV Foda que os caras tão detonando o AV, cara E fode Fode é gameplay Olha Olha que camper Acho que eles tão nascendo aqui agora Vamo ver se a gente consegue matar alguém aqui, cara Tem ninguém aqui, não Eu também não Não tem como ruxar, galera Se você ruxar, você vai se estressar, cara Proteja uma área Mas não fique parado também Porque isso é ridículo, cara Tente Andar o máximo possível E mirar Vocês tão vendo, cara Normalmente nesse horário que eu tô Jogando aqui É lagado, galera É lagado esse horário Então vocês tão vendo que dá pra jogar hardcore aqui, cara Deixar o cara do meu time na frente Vai na frente, meu querido O cara vai passar correndo aqui Nossa, mano O cara me enganou, velho O cara me enganou bonito, velho Vai vir aqui Vou soltar nosso poderzinho aqui Já matei Quando você não tiver o AV E você tiver aquele poder Também vai te ajudar bastante, cara Olha O que que eu tô falando, galera Dos camper Vocês viram o cara parado Camperando lá? Tem que tomar muito cuidado A gente tá jogando bem, velho Tá jogando bem aqui Nossa E o foda é que não tem Killcam também Aí acaba que você não vê, cara Se tu não prestar atenção Onde o cara te matou Ele vai continuar camperando No mesmo lugar Opa Ó Cara, eu fico parado Esperando tu aparecer, mano 16 barra 4 Tamo indo bem, velho Tamo indo bem Aqui é um tiro Tu morre, cara Se tu tiver uma mira boa Tu vai se dar bem aqui, cara Tem que Requer um tempo Pra tu adaptar, né, cara Até tu Pegar as manhas do hardcore Mas depois é tranquilos Vamos soltar nosso poder aqui Ver se a gente pega algum vagabundo Ó, tem um cara aqui embaixo Vai, vai, vai Ele já foi pra camperagem, hein Já foi pra camperagem, maluco Ah, mano Caralho Esse aí que era a cara do meu time Matando A gente tá perdendo Ah, a gente tá ganhando Boa Sempre mirandinho Olhando pros cantos Não tem ninguém aqui Então vamos pro outro lado Você tem que cuidar bastante também Que os caras colocam bastante Explosivo no chão Pra tu morrer também Opa Estourou tudo ali Vamos sair daqui Vamos ver se vem alguém por aqui Não veio Vamos com calma, galera Vamos com calma Tá vindo um cara aqui Que eu vi Uma coisa que você também Não precisa colocar É silenciador Eu costumo usar silenciador Nas minhas classes Mas aqui não é necessidade Já que não tem minimapa Então você não irá aparecer No mapa Vou ir pra galera Boa Vamos lá Vamos lá A gente tá indo bem A gente tá indo bem Detonaram meu EV São uns viados Não tem ninguém aqui Matei Eu queria pegar pelo menos Outro streak Ah, velho Nossa, velho Vocês viram Onde é que tava o cara Maluco Tá acabando Vamos tentar pegar Final kill Na moral, cara Eu tô levando o time Nas costas aqui Eu mereci a final kill Nossa O cara tava com o poder Aí me fodeu Não tinha o que fazer Bom, galera 25 barra 7 Vocês puderam ver Que no hardcore Tá dando pra jogar Sem lag Normalmente Se eu tivesse jogando Em um mata-mata Em equipe normal Estaria lagado Essa hora, cara Mas conseguimos jogar aí Até que razoavelmente bem 25 barra 7 Hardcore Eu não sou muito bom No hardcore Requer Como eu falei Nesse vídeo, cara Vai requerer um pouco Da sua Você vai ter que jogar Um pouquinho Pra você aprender A jogar Tem esse fato De o time te matar Dessa vez Milagrosamente Nenhum teammate Me matou Mas vocês viram Que o cara lá Tava matando Os caras do meu time Esse cara aqui Matou duas vezes O nosso time, cara Mas pelo menos Se ele matasse Três deles Seria quicado Bom, galera Então era isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabem Deixa aquele like Favorito Para ajudar a divulgação Do vídeo E do canal E me deixem um comentário Que vocês acharam Desse vídeo Dessa gameplay De hardcore E fica a dica Para vocês, cara Se você quer jogar Sem lag Procure a partida De hardcore Que é muito mais fácil Você achar salas Sem lag Beleza, galera? Passamos The level Level 38 Outro Pensei que tinha passado Para 39 Então, mas era isso Vou me despedindo Por aqui Falou Até mais E... Fui Tchau 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 Tchau